Olá! Bom dia, meu povo! Boa tarde, boa noite, tudo bem? Pessoas do meu coração, visitantes do meu canal, inscritos, antigos, antigos, recentes, sejam todos bem-vindos, tá? Hoje eu vou começar o vídeo. Então, hoje, especialmente, o celular está, assim, em pé, mas é por uma boa causa, tá? Mas tem um quadradinho aqui no cantinho, que se você clicar, o celular vai ficar de tela cheia e você vai poder admirar as belezas mesmo assim, tá? Acontece que hoje eu vou mostrar algumas orquídeas que eu não conheço pessoalmente, porém, é de um querido inscrito aqui no canal, que me acompanha também há bastante tempo, e ele é um colecionador de simbídeos também. Então, eu estou fazendo a abertura, mas quem vai comandar com o resto do vídeo é o Nicolas, tá? Espero que vocês gostem das simbídeos do Nicolas, apreciem com moderação, porque as plantas são lindas também, tá? E se você também tem alguma planta, folhagens, né? Vocês sabem que eu amo begonias, samambárias, enfim, um jardim bonito e quer mostrar aqui no meu canal também, então, fica à vontade. É só você dizer o que quer aqui nos comentários, tá? Deixa o número de contato, ou se quiser eu deixo o meu, dei na hora da resposta, tá? E aí, eu vou mostrar também as suas plantas. Semana passada eu mostrei esse imbídeo da amiga Rosângela, né? A qual ficou muito feliz com tantos carinhosos comentários que vocês deixaram lá. E eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo lá na casa da mãe, porque ela tinha também algumas hastes, né? Que não tinham abrido ainda, ou desabrochado ainda, das simbídeos dela. E aí, então, eu farei o vídeo lá também. E o Nicolas também, né? Assim como a Rosângela, e assim como as minhas simbídeos, né? Estão florindo, então, uma parcela, e depois pra abrir outra parcela. Olha o meu quiosque, minha gente! Meu Deus, é? Então, opa, essa latinha não era pra aparecer aí, não. Deixa eu chutar aí. Quiosque, né? Vocês sabem o que é, né? Então, bom, mas continuando aqui, então, eu vou pedir pro Nicolas, depois que abrir, vocês vão ver aqui no vídeo, que as simbídeos dele ainda tem também algumas hastes que estão em botões. As minhas aqui também, a da Rosângela e lá da mãe. E aí, eu junto de novo tudo em um vídeo, tá? Pra mostrar as outras cores. Porque vocês vão notar que tanto lá na Elisângela, na mãe, as simbídeos do Nicolas e as minhas são todas cores diferentes. É isso que dá mais graça de ver em um vídeo. Olha a minha verde espetacular. Essa abriu esses dias. E olha, ela tem essa haste com cinco botões, né? Cinco flores agora, que abriu essa aqui. Olha que verde maravilhoso, gente! É um verde pistache, um verde maçã, é maravilhoso. Aí tem essa haste aqui. E tem essa aqui. Olha, eu vou ter simbídeos pra muito tempo. Essa outra verde aqui também. Aí tem essa, que é uma maravilha, que é uma cor assim que não é vermelha. Não é rosa. Não é púrpura. Então, eu não sei que cor que é. Diga lá que cor que é, tá? Eu estou enrolando vocês. Porque o que vem aí são só lindezas. Minha gente, apreciem as simbídeos do Nicolas. Deixa lá o comentário, se vocês gostaram desse simbídeos dele, tá bom? Olha aqui o que vai ter ainda pras próximas semanas, pra vocês verem bem. Isso é maravilhoso. Olha que cor mais linda. É só os botões, já é uma maravilha. Beijo pra todos vocês. E fiquem aí, então, com as simbídeos do Nicolas. Até lá, pessoal. Bom dia, pessoal. Então, como pedido, eu venho gravar esse vídeo a pedido da nossa querida amiga, né? Anfitriã do canal, a Ilda. Que pediu pra eu gravar um pouquinho das minhas simbídeos. Pra ela poder mostrar no canal dela, né? É certo dizer que, como eu, muitos de vocês também são apaixonados por essas plantas. Como eu havia conversado com ela, eu vou conversando e vou mostrando pra vocês. Ainda tem umas que não abriram os botões. Aqui onde a gente mora, eu sou da região metropolitana de Curitiba, então leste do Paraná. Aqui a gente tem facilidade no cultivo do simbídeo pela questão do clima. Que é frio. E conversa vai, conversa vem com ela. Ela acabou me pedindo pra trazer pra vocês um pouquinho do meu cultivo. Que até eu disse pra ela, é até parecido com ela, pela questão do substrato e tudo mais. Teve umas ainda que não abriram as hastes ainda. Olha, essa tem quatro. Quatro hastes. Essa aqui acabou que não deu hastes esse ano. Olha, essa também não abriu. Essa verde. Essa cor de rosa. Muitas delas, da minha, eu acabei adquirindo na RF. Que vocês já devem ter ouvido falar por meio dos vídeos dela. E também, alguns de vocês também que são de Curitiba, né? Essa aqui tá quase passando a flor já. Ai, essa tem um perfume, gente, que vocês nem sabem. Essa também é um amarelo gema lindo. Tem mais uma haste pra abrir ainda. Essa aqui ainda não abriu. Essa também é uma cor vinho maravilhosa. Essa é uma cor de rosa com labelo diferente. Essa também não deu haste. Essa deu cinco. Uma cor de rosa também diferente. Flor mais miúda, mas veio muitas hastes dentro do mesmo vaso. Eu cultivo elas na varanda da calçada mesmo. Essas aqui ainda não deram haste. Ou se deram, deram bem cedo. Aí eu já cortei. Aqui também eu tenho na área da frente da casa essa. Essa é linda também, diferente das outras. Essa ainda não abriu haste. Tem essa alaranjada que eu comprei na RF também. Essa ainda não abriu. Tem essa bordô também. Essa aqui também não abriu. Essa também eu não sei a cor dela, se eu não me engano. É uma da... Parecida com essa, mas ainda é diferente. Tem essa rosa que é da mesma da outra dali. Essa aqui tá quase passando a flor também. Essas da parte de dentro, aqui da área, eu comprei todas na RF. Essa amarela também tá quase passando a flor. Essa é uma única muda, acabou dando uma haste. Essa aqui também comprei com três hastes. Tá um escândalo a floração. Tem essa rosa aqui que é diferente também. Tem uma muda pequena. Essa aqui também eu comprei na RF. Essa amarela aqui é linda. Tem um labilo muito diferente. Ela é semi-pendente. E por fim, essa daqui que tá com flor. Acabei amarrando ela porque o vento derrubou. Então é isso. Hilda, pessoal. Esses são... Essas são um pouco dos meus cindinhos, né? Um pouco não. Eu ainda, com a minha mãe, acabo me desentendendo pela quantidade, que é demais. E a gente que cultiva, às vezes, vê uma cor diferente, às vezes, já quer. Acho que a Hilda entende do que eu tô falando. Então é isso. Em nome da Hilda, peço que se você gostou do vídeo e você quer ajudar o canal dela, você curta, você comente, compartilhe, pra que mais pessoas tenham acesso, possam ver, né? O conteúdo do canal da Hilda. Se você, assim como eu, gosta do tipo de conteúdo que ela grava. Tá bom? Obrigado, pessoal. E obrigado, Hilda, também. Tchau.